Então bora lá rapaziada, porque eu sou o ninja Uchiha É, eu acho que todo mundo sabe que eu já sou um Uchiha, né? Até porque eu tenho o Ageiki, o Sharingan do Sasuke E também tenho até o Suzano Por algum motivo eu ativava o Suzano? Que isso? O Suzano tá de mal comigo, cara Bom, mas eu sei que eu tenho o Suzano, tá? Eu tenho o Suzano e eu vou ativar aqui pra vocês Pronto, nível 1 e nível 3 Vocês devem estar se perguntando, cadê o nível 2? Sim, eu tenho o nível 2, mas eu já ativei o nível 3 Mas tem uma coisa que eu ainda não tenho no mundo ninja Que no caso são espadas E as espadas eu posso conseguir com essa gatinha aqui Que no caso é a Tentei Falando com ela, ela vende vários tipos de espada De 1 real, 30, 40, 50 e até mesmo 60 E eu vou testar primeiramente a de 1 real e depois a mais cara Pra ver se tem muita diferença Mas pra isso eu preciso derrotar algum ninja E aqui na frente já tem um ninja Vamos derrotar esse ninja aqui e... Toma, calma lá Prontinho, obrigado pelo dinheiro... O quê? Eu me tropo só 1 real Meu Deus do céu, que ninja pobre, cara Tá, mas eu posso conseguir mais dinheiro derrotando esses ninjas aqui De Konoha eu sei que tem bastante dinheiro E desse jeito eu tenho 10 reais aqui comigo Eu vou aproveitar e vou comprar aqui com a Tentei Essa espadinha de 1 real E vou testar ela lutando contra alguém forte Vamos ver se eu consigo E aqui na frente tem um Haku Eu vou tentar derrotar esse Haku só pra ver se eu consigo Ah, é uma espadinha forte, ó Derrotei o Haku de boa E aqui na frente tem um Minato Eu posso tentar derrotar esse Minato com essa espada Vamos ver É, o Minato já não dá Nossa, o Minato quase não causa dano, galera E também a espadinha vai quebrar Olha aqui e vai quebrar Essa quebrou, quebra a Kunai, quebra a Kunai É, a Kunai quebrou, ela não é tão boa Até porque ela só custou 1 real Bom, mas eu também tenho um dinheiro guardado aqui na minha casa E eu posso estar comprando uma Kunai um pouco mais cara Pra estar testando ela Vamos vir aqui E aqui eu tenho de dinheiro 60 E agora eu vou comprar a Kunai mais cara de todas Boa E eu vou voltar lá pra ver se eu consigo derrotar o Minato Usando essa Kunai que é um pouco mais cara Mas a Kunai ainda é ruim, galera Não sei se é tão boa, não Minatinho tá aqui na frente E vamos pro confronto Ah, dá mais dano Ah, dá um dano legal, galera Até que dá pra lutar Não é tão forte Mas dá pra derrotar Olha aqui, eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Minato aqui, ó Boa Derrotei o Minato E também derrotei esse ninja Mas mesmo assim Essa Kunai não é tão boa, galera Eu acho que eu tenho que ir atrás de uma espada um pouco mais cara E ali na frente tem o Golden Eu posso portar pro Golden Como eu posso conseguir uma espada mais cara Eu acho que isso aqui é boa Ô meu parceiro Golden Tô aproveitando que você tá aí parado Eu quero te fazer umas perguntas, cara Ah, pode falar Então, atualmente eu tenho essa Kunai que não é tão boa E eu acho que você é um ninja de respeito, né? É, claro que eu sou Eu sou um grande ninja Ah, eu confio, cara Então eu preciso que você me fale Uma forma de eu conseguir uma espada melhor do que essa Kunai aqui Mano, a espada perfeita pra você nesse exato momento É a foice tripla do Ridan O Ridan? Sim, é o Ridan, mas a foice dele é forte Vai, confia Não, é o Ridan, imortal Pô, como eu consigo essa foice? Então, você tem que derrotar ele Mas ele tem uma taxa de 75% pra conseguir ela Ai, cara Mas você acha que ela também deve ser cara? Tipo, valer uns 100 reais, 1000, sei lá Deve ser cara, viu? Porque ela é forte Ah, então eu vou atrás dela aí, Golden Eu fico te devendo boa, pode ser? Pode ser Depois você me ajuda numa coisa que eu tô pensando aqui Tá bom, então É nóis, tamo junto Valeu Bom, o Golden falou que tem a espada do Ridan Um imortal E eu posso conseguir essa espada derrotando ele E ele falou que essa espada deve valer uns 100 ou 1000 reais Não sei Então eu acho que eu vou atrás do Ridan, cara Se é assim tão fácil de conseguir essa espada Eu acho que o mais difícil vai ser derrotar um ser imortal E olha só quem encontrei aqui na frente, galera A Ridan E ele é rank A Bom, talvez eu consiga derrotar ele Eu sei que a espada dele tem 70% de chance de vir E... De primeira De primeira Nossa, ela deve ser muito forte, essa espada Será que ela tem skill? Não, eu só consigo guardar ela Nossa, mas agora tem uma espada melhor, galera Que isso Quanto será que custa uma espada dessa daqui, cara? Talvez, deve custar uns 1000 reais Pô, é a espada do Ridan Ele é um Akatsuki Meu Deus, mas agora tem uma espada muito forte pra estar lutando Aqui é a casa do meu parceiro Gablou E eu vou ver com ele o que ele acha dessa minha espada Deixa eu só pegar a espada aqui e... Oh, Gablou Não olha pra mim Não olha pra mim Por quê? Por quê? Não olha pra mim Não olha pra mim O que aconteceu? Aconteceu uma coisa Primeiramente, eu não quero falar com aquele Ryuga Ryuga? O que aconteceu? Então Tira a toca Tira a toca Tira a toca Ah, mano Não ri de mim, cara Meu Deus Nossa O que aconteceu com o seu cabelo? Eu tava craftando uma crafting table O Ryuga Ebert chegou nas minhas costas e cortou meu cabelo Nossa Cara Antes de tudo Eu ouvi falar que você é um especialista em espada É verdade? Sim Eu não sei se você percebeu Estamos em um ambiente de loja aqui Porque eu vou abrir uma loja Isso aqui é uma loja do quê? Eu vou vender de tudo aqui Espadas E suprimentos Tudo Cara Cara, eu tenho uma dúvida, cara Ah, pode falar Essa espada que tá aqui na minha mão Quanto ela custa mais ou menos? Ah, calma aí Dropa ela rapidão Só pra mim dar uma analisada Ó, pode analisar aí Ah, cara Ela seria boa se ela fosse original O quê? Como não é original? Eu dei o teu ridão pra pegar isso Ele Eu não sei se você percebeu Tem vários ridões pelo mundo, cara Ah Ela tá valendo quanto? Então Essa aqui tá em torno de... Cem reais Cem reais? Cem reais Nossa, mas eu queria uma espada de mil reais, cara Uma mais forte Cara, uma de mil reais? Aham Então, cara Você tá precisando de uma espada melhor? É, uma de mil reais, mais ou menos Uma de mil reais? Sim Ah, eu talvez possa ter essa espada pra você Talvez? Ou você tem? Eu tenho, vai Tá, o que eu tenho que fazer pra você me dar essa espada de mil reais? Bom, eu poderia simplesmente vender pra você e tal Mas ultimamente Ultimamente não, né? Nesse exato momento eu estou em uma situação de crise Você tá calvo de cria, cara Não fala isso Tá, tá Você não tá calvo de cria, tá? Eu não tô calvo Ah, ó Primeiramente o seguinte Eu quero o meu cabelo de volta Tá, se eu recuperar o seu cabelo Você vai me dar essa espada de mil reais? Ah, eu dou até ela E mais um monte de comida aqui também, ó Ah, então você vai me dar uma comida? Então ele é? É É a comida e a espada Ah, então tá bom Então, ó Quem roubou foi o Herbert, né? Foi o Herbert Aquele... Ah, Hyuga Tá, eu vou atrás dele pra você Eu vou atrás do seu cabelo Ah, tudo bem Eu vou ficar esperando aqui, por favor, mano Eu não vou ficar esperando aqui na real, né? Eu vou treinar, mas... Vai treinar Já prepara a minha espada que eu tô indo atrás, fechou? Eu quero o meu cabelo de volta Ah, tá bom De trás do meu cabelo Você vai ter, você vai ter, você vai ter Meu Deus, mano Ele tá calvão Mas ele falou que ele tem uma espada de mil reais Se eu conseguir o cabelo dele Eu posso conseguir a espada É isso que eu vou atrás... Eita, ele ouviu, tá? Eu vou conseguir o cabelo dele Essa daqui é a casa do Herbert Eu acho que eu vou tentar amigavelmente falar com ele Ô, dá de casa Opa E é crazy? É, posso entrar? Pode entrar, pode entrar O que te traz aqui é a minha linda casinha? Ó, pior que essa casa tá bem bonita mesmo, cara Eu acho que é a casa mais bonita O que você achou, cara? A casa mais bonita de Konoha, de verdade Ah, eu achei a sua... Eu achei a sua mais bonita, vou ser sincero Ó, eu não sei o que tá combinando mais, mano A sua casa O seu modo azul com o olho dourado Você tá bonitão, cara Não, é mesmo, né? Eu esqueci Eu ia comentar e eu esqueci, mas aí Gostou? Nossa, você tá bonitão, você tá bonitão Você é a pessoa mais bonita aqui do servidor, cara Obrigado, hein Mas vem cá, por que tanto puxa saco? Não, é verdade Eu tava olhando aqui a sua casa E pá E bom, tem alguém chorando aí Falando que você pegou o cabelo dele, mano Você cortou com a tesoura Você cortou... Nossa Ô, você pode, por favor, me devolver o cabelo do Gavis? Ah, mano Mas por que eu devolveria, vai? Foi uma trollagem legal Ah, porque tá querendo o cabelo dele, né, véi? Então, se eu conseguir o cabelo dele Ele vai ficar feliz O que você vai ganhar com isso? Eu sei que você vai ganhar alguma coisa Pode falar, vai Eu vou ganhar uma espada, mano De Uchiha Espada, mano Olha, hum... Ó, como você é Uchiha e eu já não tô gostando muito de Uchiha Eu te dou o cabelo com uma questão Qual questão? Você me derrotar num PVP Eu te derrotar num PVP? Aham Tá, eu vou usar minha força máxima Que a atual é essa, pode ser? Beleza, pode ser, pode ser Então vamos lá pra fora Pra gente não destruir sua casa Na moralzinha Calma aí, só vou guardar uma coisa aqui E já já... Já 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 o Tony Pode ir na frente, eu te acho Tá, tô aqui esperando Tá, tô chegando, tô chegando já Chega aí rapidinho Não tem nem como você não ver isso daqui, né Eu tô grandão, cara Pois é, né Uma muralha gigante Mas aí, tá pronto? Quando você falar Vamos lá, um, dois, três e... Tá valendo, pode vir Beleza Tá aqui E... Toma Vem, cadê o seu... Ai, o que é isso? Eu vou pegar o cabelo a qualquer custo Você não vai ficar com o cabelo no Gabs, não Você não vai Ah, é um covote Não, você tá roubando Não, eu vou deixar isso, não Volta aqui Calma Eu tenho que achar o cabelo Como é que você sabia que eu tava guardando o cabelo? Achei Boa Não, não, não Você não vai roubar o cabelo dele, não Vem cá, vem cá Isso não é justo Isso não é justo Tchau, tchau, tchau Nossa, eu roubei o cabelo dele Agora eu posso devolver pro Gabs, mano Meu parceiro, Gabi Lô, Gabi Lô, Gabi Lô Meu Deus Ai, meu Deus, meu cabelo Tá, coloca isso Coloca isso Ai, meu cabelo, meu cabelo Coloca isso Ai, meu Deus Tá, cadê a minha espada? Que espada? Que espada? Não vai disso, senão eu vou cortar o seu cabelo Eu vou cortar Calma Crazy, crazy Espada Ó, calma aí, calma aí Vamos conversar, vamos conversar Negócios são negócios Que espada? A espada é de mil reais Essa aqui? Mentira, essa aqui não é de mil reais Mas enfim, cara, ó Eu sou um homem de palavra E você sabe que eu sou um grande apoiador seu E a espada de mil reais é uma espada muito poderosa Então, por favor, cuide bem dela Tá bom, vou cuidar E ela tem um atributo que eu vou te falar aqui Que vai ser muito bom pra você Atributo? Pode falar É que meio que você tem como juntar ela com as chamas do seu amateraço Você tem um amateraço? Eu tenho, esse daqui é do meu inventário Então, tem como você juntar ela com as chamas do seu amateraço Então, toma aqui Nossa, faz, faz, faz É a espada de mil reais Nossa, mano Gabs, muito obrigado Tamo junto E cuidado pra não ficar calvo de novo, tá? Calvo é você Falou, seu calvão Ah, e agora eu tenho a espada de mil reais E ele falou que se eu fazer ela junto com a amateraço Dá tudo certo, né? Então, calma aí Faz assim E vamos Amateraço Deu certo, galera Olha aqui Ela ficou com a amateraço Nossa, olha essa espada Ela é rank S Mano, eu tenho que testar a força disso Eu tenho muito que testar a força disso Mas antes de tudo eu vou dormir E vou esperar ficar de dia, né? Até porque o homem não é de ferro E bom, rapaziada Agora eu tenho a espada mais forte de todas Que é a Katana do Sasuke com a amateraço Bom, eu preciso testar esse poder lutando contra algum ninja forte Ali na frente tem o Itachi Uchiha Cara, vamos testar essa espada no Itachi Que é rank A Vamos ver Nossa, ela é muito forte Ela é forte, galera Olha o dano que eu tô dando no Itachi Uchiha E o Itachi é muito poderoso Nossa, e ela tem a durabilidade boa Até porque ela ainda tá azul Ou verde Eu não sei nem falar Ela tá verde Nossa, essa espada é muito boa Deixa eu reequipar meu modo E será que eu consigo derrotar esse Toneri aqui? Eu acho que não, hein, galera Eu acho que não Mas vamos ver Nossa, ela dá um dano razoável no Toneri Olha o dano que ela dá no Toneri, galera Tá, isso aqui é da hora Isso aqui é muito da hora Eu não sabia disso Tá, eu vou ter que só reequipar meu modo uma vez Nossa, com força total pra cima do Toneri Não, eu não tô com força total Só tô precisando um Agora vai minha força total Toma Eu acho que desse jeito aqui dá pra derrotar o Toneri Cara, se eu conseguir derrotar um Otsutsuki Com certeza esse daqui é obra da espada Até porque antes eu não conseguia É, é a obra da espada Olha o dano Se bem que o Toneri também dá muito dano Tem que ficar ligeiro Não pode ficar apanhando dele à toa, não E tem que dar umas corridinhas no Toneri Mas dá pra derrotar Mano, dá pra derrotar um Otsutsuki, cara Sem ter o Suzano perfeito Eu derroto um Otsutsuki, velho Olha, derrotei o Otsutsuki Meu Deus do céu Esse é o resultado De ter uma espada De 10 mil reais E aí, o que vocês acharam dessa espada? E aí, o que vocês acharam dessa espada? E aí, o que vocês acharam dessa espada? E aí, o que vocês acharam dessa espada?